Palmas está em clima de festa. A cidade recebe cerca de 1.800 atletas indígenas representando etnias brasileiras e estrangeiras de mais de 20 países. São muitos turistas, muita gente da imprensa também, nacional, internacional. É realmente um evento histórico diferente. A assessoria nos disse que esse realmente é um evento diferente, que pode sofrer alterações na agenda a qualquer momento por decisão das lideranças. Mais tarde, por volta das cinco e meia da tarde, ocorre a cerimônia oficial de abertura dos jogos, com a presença de autoridades indígenas e não indígenas. A presidente Dilma Rousseff confirmou presença. Os senadores Donizete Nogueira, do Tocantins, e Telmário Mota, de Roraima, também vão participar. Durante a abertura, um atleta indígena vai trazer a tocha com o fogo sagrado. O fogo ancestral indígena foi aceso ontem, numa cerimônia especial ao pôr do sol. Ele representa a força espiritual do povo indígena. De Palmas, nos primeiros Jogos Mundiais Indígenas, André Alves, Ricardo Silva e Eliseu Lopes. Os Jogos Indígenas vão até 1º de novembro. E na semana que vem, a TV Senado exibe em nossos telejornais uma série de reportagens sobre a competição.